Olá pessoal, bom domingo para todos, sejam muito bem-vindos a mais um projeto de vossa micro-lajinha. Agora posso-lhes perguntar, lajinha, onde é que tu andas? Estou aqui em Tocanau, estou lá muito bem alemão, vocês nem imaginam. Tocanau e estou aqui numa grande cascata de água, vou-lhes mostrar. Dizem que é uma das maiores cascatas de água da Alemanha. É uma paisagem absolutamente maravilhosa, vou fazer isso direto para partilhar convosco. Esta beleza da natureza é lindo, 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 lindo. Continua por aqui abaixo, sim, por aqui abaixo. É possível o sol fazer caminhado, as minérias passadeiras. Muito, 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 muito. Maria Pereira diz, boa tarde, beijinha, boa tarde. Alô, alô, muita gente a ligar-se agora. Beijinhos, diz a Angelina. Olha aqui. Espero que vocês gostem de ver esta paisagem. Estou aqui na internet, que era um dos sítios mais populares aqui, então, é assim que se diz em alemão. Estou aqui até cá, para vos mostrar e também para o ficar a conhecer, obviamente. Boa tarde, tia Sabi, Alexis, boa tarde. Maninho, maninho. O Alexis. Que tem uma música lindíssima. Fez para mim. Vocês vão ficar a conhecer no meu próximo CD. É realmente muito, muito bonito. Helena Brito está a agradecer a partida. Eu é que agradeço a vocês todos que estão desse lado, a assistir a este pequeno directo. E aqui mostrar-vos esta queda d'água, que é muito bonita, aqui na Alemanha. Como vocês sabem, a Alemanha faz fronteira com a Suíça. E a cidade de Ulrich, que é onde eu vivo, é perto. É exatamente perto, é mais ou menos uma hora. Não é muito. Porque as velocidades aqui na Suíça também são muito baixinhas. Só se pode andar a 100, a 80. E então, parece que é mais longe, mas não. É porque provavelmente andam mais um bocadinho devagar. Vou-vos mostrar aqui, aqui mesmo pertinho, vocês vão adorar. É muito lindo. Beijinhos prima rica. Olha só esta paisagem magnífica. Dora, está a dizer que é lindo. A Isaura manda beijinhos. O Hélder está a dizer boa tarde. A Isabel, diz o que é o Lá. Hélder, tudo bem? Júlia Mendes, Júlia Mendes. Um beijinho para esta amiga. Vamos ver. Júlia, um beijinho muito grande. A Júlia que viu-me crescer e praticamente o... Aseguiu ao meu primeiro baile. Um beijinho muito grande para ela. Uma amiga de longa data. Surprete-me muito. Agora estamos um bocadinho mais longe. Mas... Se Deus quiser, tudo há de dizer bem para eu voltar. Rápido, não é um beijinho. Vou-vos mostrar aqui mais uma vez. A Ana da Luz Teixeira beijinhos para Paris. Maria Conceição diz que é uma linda paisagem. A minha prima rica diz que é linda. A Bia Linda diz que é um lugar maravilhoso. A Bia Sábia agradece por ficar aqui na Cabeça de São Maravilhas. A Bia Sábia diz que eu ia passar um mês ou dois aqui. Mas até Zurique. Fica na minha casa. Ajuda-me a cozinhar porque eu sou amado na cozinha. E depois, ao fim de semana, ao domingo, normalmente com a Líblia, vamos passear. Espero que vocês gostem. Estão a conhecer este lugar maravilhoso. Espero não que esteja perdendo duas pedras. Pelo caso, achei que ia estar aqui muito calor. Mas não está com muito calor. Está com a luz de 8 graus. Os aeroportos. Vá de ser de pau. Eu sabia que estou a dizer bem de queda d'água. Vá de ser de pau. Acho que é assim que se diz. A Ana Belícia Cheira diz que está perto. Queria ir visitar. Estou uma jantaia para nisso. A praça. O que vocês estão conseguindo ouvir e a ver bem. Estava aqui a dizer que a rede estava fraca. Mas é normal porque... Isto fica mesmo aqui no meio do monte. Georgina! Beijinhos! A Carla está a dizer que lindo. Beijinho para a Carla também. É realmente muito bonito. Agora vou avançar aqui um bocadinho. Aqui na estrada. Nesta estradinha. Para vocês verem. Porque isto fica no sul. Para vocês verem aqui esta paisagem. Muito bonita. Isto fica no sul da Floresta Negra. Na famosíssima Floresta Negra. Não sei. Acho que... Alguém que esteja a ver. Pode-se dizer se está a ver bem. Ou... Se o som também está bom. Se conseguem. Não sei se conseguem. Alguém que me pode responder. Por favor. Estamos no sul da Floresta Negra. Na Alemanha. Faz fronteira com a Suíça. Mais ou menos uma hora. Zurique até aqui. Vamos ver. Se o pessoal consegue ver e ouvir. Bem. É incrível. Acho que assim. Acho que assim já vão conseguir ouvir melhor. Estou um pouco tremido. Mas não vi nada. Não vi nada. Não vi nada. Agora estou a caminhar aqui. Agora vou-vos mostrar aqui uma parte mais alta da parte da cascata. E aí na pardeira beijinhos. Saudades do Portugal e os meus bailaricos. Mas por agora não pode ser. Verdade. Não pode ser por agora. Olha aqui. Também está muito bonito. e está para subir tudo até lá acima. Não sei se vocês conseguem ver. Até mesmo lá em cima. Podes caminhar mesmo lá em cima. Mas como é óbvio. O vosso amigo Lajinha não pode ir até lá em cima. Não é? Falta moar. Certamente. Maria Lúcia. Beijinhos para a Bélgica. Ontem lá estive com a tia. Foi uma noite muito animada. Acho que vocês acompanharam. Foi realmente uma noite muito divertida. Com a nossa tia Karma. Ela é espetacular. Sempre bem disposta. Beijinhos para a Natália Ferreira. Próximo domingo vamos estar juntos. Também num local muito bonito. Eu não conheço. Mas a Natália vai mostrar. Já temos o almoço marcado. Já temos tudo pronto. Só falta mesmo irmos. Beijinhos para o Brasil. Antoinette. Obrigado por estar aí desse lado. A de Conceição diz que é muito bonito. A Noela diz que o Ricardo é só passear. Pelas paisagens lindas. Então tem que aproveitar. Tem que se aproveitar um pouco. Esqueci uma... Estamos no sul da Floresta Negra. Já na Alemanha. E aqui tem algumas paisagens que vocês podem desfrutar. Aqui. Com este diretor. Maria Lúcia diz beijinhos e cuida-te. Eu tenho que fazer por isso. É verdade. Não está aqui muita gente. Como podem ver. Está tranquilo. Por causa da história do Corona. Aqui tem uma casinha. Não sei bem o que é. Vamos ver. É assim tipo um mirador. A internet é uma coisa magnífica realmente. Podemos estar longe e perto ao mesmo tempo. E por acaso tem que um pormenor. Que eu agora vos vou mostrar. Que eu acho muito bonito. O que eu vou mostrar agora. Vou caminhar por aqui. Se calhar deve dar para alcançar aqui um dia todo. Se eu tiver já possível. Que é estes bancos. Ali não sei se não tem que entender. Mas está aqui talvez um casal. Não sei. Como é lindo. Só pode ficar aqui neste banco. Assim. Vou ficar aqui. Não cair. Pode ficar assim neste banco. Como eu agora estou. E diga aqui haver água ao cair. E olhar para o céu. É lindo não é? Lá as costas. Beijinhos. E á de espantáxicos. É realmente lindo. Muito lindo. Podemos cá ao colégio de Rafael. Que mais até a ti. Recebam que eles estarão ocupados. E perderam a viaja. Tendo que ver. O Paulo Luís diz para ti. Gostas para nós poderes. É um processo excelente. É assim que se embora. Para mim Fernanda Neves. Neste caso. Nós estamos na Suíça. Estamos perto da Suíça. Mais também que a uma hora. Mas. Este canal vem. Em toda a foresta negra. E o que está também. E essa aqui. Estás a gostar. Gostavas por isto. Então olha. Faz as malas. Faz as passadas um mês. Na casa do cacobrinho. Agidas para alocar a boca. A puxar a ferro. E depois ao fim de semana está pequeno. O que é que achas? Vejens Lídia. A natureza é bela. Diz Antoinette. Que nos veja do Brasil. Linda imagem. Vou-vos mostrar mais um bocadinho. Valeu pessoal. Aquele banco é melhor do que este. Mas. Este também é bom. Um banco que fica assim meio deitado. Depois o pessoal pode ver as paisagens. É lindo. Muitas famílias também passeiam aqui. São as crianças e tal. Para passear aqui na montanha. É bonito. É bonito. Essa é a senhora. Suzete. A Suzete. Está contendo Suzete. Como é que estás? Tudo bem contigo? Beijinho muito grande. E para a nossa terra. Irrependá. Em Deutschland. Ano da Luiz Tessera diz. Também está num sítio maravilhoso. Julieta. Fonteiro diz que as paisais são lindas. Mas claro que estão. Um dos locais muito bonitos. Aqui na Alemanha. Os nossos amigos já estão a ir embora. E agora vamos nós para lá. Alô. Alô. É mesmo que o top. É assim um banquinho. Onde o pessoal. Pode ficar aqui assim. Pronto. Sem fazer nada. Só contemplar as coisas. Pode fazer foto. Se não estou sem ele ali. Veja aí, gente. Suzete. A Suzete que também faz parte praticamente da minha infância, não é? Ela dura um bocadinho, é verdade. Dina, esse lugar é lindo, diz a Dina. É bonito senhora. Muito bonito. E por isso mesmo é que estou a partilhar convosco. Espero que vocês gostem. Espero que vocês partirem também. Espero que vocês tenham um bom domingo. E pronto. Aqui está. Tip Top! Viuco, onde você está? Você está bem. Obrigado, Viuco. Eu que se vive, que é muito amigo, é um rapaz muito amigo de uma amiga nossa que é a Teresa, minha rei da Idemos. Eles vivem na Holanda. E como a Teresa me chama lá, meu amor, ele aprendeu a dizer isso e agora diz sempre também. Isto quando nós não sabemos a língua e o que é que as palavras querem dizer é sim. Mas é uma expressão carinhosa. É maravilhoso. A linda Diogo diz que o lugar é lindíssimo. A Silvia diz que é espetacular. Olha a nossa Vitalina Lourenço. Também está a dizer que é bonito. Deixa lá ver o que é que a Suzete quis. Suzete. Pois não, não há nada. Não há nada. A Suzete também faz ali as suas artes. Exatamente. Derivada desta questão do rir, deste ano não vai haver a feira do monte, que é a feira lá da nossa terra. E, por isso, ela não tem trabalhado muito nas suas artes. Já, já, já. Espera-se a ir repindar. Onde vai ser falso? Já. Alas ok. É a Miguel da Silva diz aproveita. Não há nada. Já está. Vou partilhar agora convosco e aproveito para discutir. Obrigado por estarem deste lado. Fazer um bocadinho de companhia. e vamos lá. Aqui há queda d'água, cascata, ou masterfalto. Como se fosse alimão. Acho que é fácil. Eu também não ia para aprender. Esqueço-me de vocês com um excelente menino, um beijinho. E agora vou-vos oferecer desta beleza. Tchau. Tchau. Tchau.